Turma da Bregatê, piloto da Ná Enrolando a minha meiota só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Roku da ornete pra passar ralão na placa Mas que se importa, toca tudo nessa porra Só que na minha meiota só pra tudo nessa porra Só que na minha meiota só pra tudo nessa porra Só que na minha meiota só pra tudo nessa porra Enrolando a minha meiota só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria, só capa de desert Chamei do grau, ela ficou impressionada Roku da ornete pra passar ralão na placa E mais que se importa, toca tudo nessa porra Só que na minha meiota só pra tudo nessa porra E mais que se importa, toca tudo nessa porra Só que na minha meiota só pra tudo nessa porra Só que na minha meiota só pra tudo nessa porra Só que na minha meiota só pra tudo nessa porra Tchau Tchau O que é isso?